R$200,00 de tênis. Quantos tênis eu consigo comprar no atacado com apenas R$200,00, Japa? Será que eu compro uns 100 pares? Será que eu compro 50? Será que eu compro somente um? Quantos pares dá pra comprar? Será que eu já consigo vender pra ganhar dinheiro? Então é sobre isso que eu vou conversar com vocês nesse vídeo. Fica comigo até o final, porque você vai aprender, vai tomar uma aula, um show de empreendedorismo pra você começar o seu negócio, mesmo que com pouco investimento, beleza? Se você já gostou aqui do conteúdo, deixa com a gente aqui o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações pra você não ficar de fora de nenhum vídeo como esse. E se você é assim como eu, tá sempre em busca do melhor preço, então aqui você está no canal certo! Olá, tudo bem com vocês? Muito prazer, aqui quem vos fala é o Japa. Eu sou amigo dos fornecedores, eu também sou assessor de negócios do ramo de vendas. E você está assistindo o canal Em Busca do Melhor Preço. É um canal de empreendedorismo, onde nós temos dicas maravilhosas pra você ganhar dinheiro de qualquer lugar do Brasil. Tá legal, pessoal? Seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. E nesse vídeo de hoje eu vou poder abrir um pouquinho mais a sua cabeça pra você poder expandir os seus conhecimentos e entender que o importante aqui não é o valor que você tem pra montar o seu negócio. E muito pelo contrário, é o momento exato que você tem pra investir. É o momento certo que você tem pra começar o seu negócio. Porque muitas pessoas hoje que tem uma loja firme, que tem uma loja consolidada, tem uma loja muito bem feita na cidade, Talvez, mal sabe você, que lá atrás, lá no passado, essa pessoa teve que comprar 5 peças, 6 peças, 10, 15, uma sacola de mercadoria, 2, 3, 4 peças pra começar. E aí quando a pessoa viu que o negócio dá certo, que o negócio funciona, ela começa a investir, ela começa a reinvestir, ela começa às vezes a acreditar, e nessa hora ela pode fazer um empréstimo, pode pegar um dinheiro emprestado com parente, pode vender talvez um item que tá parado em casa, pra que ela reinvista no negócio dela e faça de fato o negócio dela crescer. O mais importante que vocês precisam aprender aqui nesse conteúdo, não é pelo baixo valor que você tem pra investir e começar o seu negócio, mas sim, é você começar com o que você tem. Porque muitas pessoas que chegaram até aqui nesse vídeo, talvez tem mil reais pra investir no negócio. Ótimo, com mil reais você compra uma quantidade muito boa. Tem muitas pessoas que chegaram até aqui porque tem 5 mil reais pra investir. Melhor ainda, é só você comprar mercadoria e investir. Mas só que também existem pessoas que tá com 200, com 300 reais, tá com 400, e pior, tá esperando a grande, mega oportunidade da vida dela pra cair um dinheiro do céu pra começar, sendo que, às vezes com 200 reais, com 300 reais, com 400 reais, você já compra mercadoria e já sai pra revender. Então, a ideia desse vídeo aqui é motivar você a mostrar e provar que com 200 ou 300 ou 400 ou 500, você consegue comprar pelo menos uma certa quantidade de produto pra você revender, e você vai fazer vendas com ele, automaticamente você vai ver que funciona e daí você vai tomar as grandes decisões da sua vida. Se vale a pena você seguir dali pra frente ou então se você acha que você investiu no ramo errado. Por isso, é muito importante você entender que, independentemente de qualquer produto, qualquer ramo que você desejar seguir, o mais importante é você começar. Então, não importa se você vai vender tênis, vai vender roupas, vai vender bonés, camisa de time, faz um teste, arrisca, empreende, começa, porque você vai ver a diferença. Talvez você tenha uma loja de roupa, talvez você tenha uma loja de moda feminina, e, de repente, tem um cantinho na sua loja que tá parado, tá sem mercadoria. Por que você não investir em tênis e colocar ali pra vender? Às vezes, com pouco investimento que você tiver, você já consegue fazer uma parede, às vezes você consegue fazer uma carreira de tênis, uma fileira, e isso já vai dar uma outra perspectiva na sua loja. Então, você também que está precisando de trabalhar no grana extra, tá aqui um excelente produto pra você comprar, revender, porque vende muito, dá uma margem de lucro muito bacana. Inclusive, se você tiver precisando de comprar lindos tênis assim como esses, e muito mais, muito mais modelos com solas assim, maravilhosa, solas assim de duas, três montagens, olha só que bacana, você pode agora clicar aqui no link abaixo pra você saber como adquirir o Guia dos Fornecedores Exclusivos. É uma postila, aonde ela vai ter o WhatsApp, o endereço dos fornecedores e fabricantes da cidade de Nova Acerana, aonde você compra e revende na sua cidade. Coloca margem de lucro de acordo com o preço que te convive. Porque tem muito tênis, pessoal, por exemplo, assim como esse, que você compra na tacada em torno de R$35, você compra em torno de R$40, você compra até de R$50, de R$60, vai depender muito dos modelos de acordo com o dia que você for comprar, de acordo com o mercado, a época do ano que você estiver vendo esse vídeo. Não para de criar. E cada modelo assim, tem muito mais cor, muito mais modelo. Com os fornecedores da lista, Guia dos Fornecedores Exclusivos, você vai ter acesso a toda essa rapaziada. E lembrando que até o momento nós temos aí vários tipos de lista de fornecedores adversos. Fornecedores de roupas, de bonés, camisas de time, vários tipos de fornecedores para você comprar direto da cidade e do estado que fabrica, aonde você vai comprar no melhor preço para revender. E nesse contexto, esses tênis assim, você paga em média R$35, R$40. Olha só que tênis bacana. Por quanto que você venderia esse tênis aí na sua cidade? Deixa nos comentários aqui para mim. Você já vende tênis? Coloca para mim aqui, qual que é a média de preço que você vende na sua cidade dos tênis, beleza? Olha só que bacana. E aí, você com R$200, vai depender do preço inicial que você vai comprar. Porque quando você compra calçados no atacado para revender, você vai comprar pelo menos a partir de seis pares. Seis pares é a quantidade mínima que os distribuidores já começam a vender no atacado para você revender. obviamente porque quando você quer comprar pouca quantidade, ele não consegue fazer um preço tão bom por causa da margem de lucro, porque é espremida para eles. Mas quando você compra uma quantidade muito maior, você pode conseguir um desconto ainda melhor. Então, talvez, quem sabe, o de R$35, você pode pagar R$33, talvez R$32, ou quem sabe R$30, se você está assistindo a uma pessoa que quer comprar uma quantidade muito alta, não é verdade? Então, vai ter calçados de todos os preços. E aí, agora que vem a pergunta do tema do vídeo. Com R$200, quantos pares de tênis eu consigo comprar? Pessoal, obviamente, vai depender do valor do tênis que você vai começar. Mas, pelo menos, a R$30, se você comprar, você vai estar comprando pelo menos sete pares, seis, sete pares aí, entendeu? Então, basicamente, esse é o valor para você começar a comprar tênis. Nós temos casos de alunos nossos, até mesmo pessoas que já contratou a minha consultoria, que começou com auxílio emergencial, que a pessoa, simplesmente, com R$300, com R$400, com R$500, fez a primeira rodada de tênis. E você pode acreditar, você comprando seis pares de calçados, ou cinco, de acordo com o que o seu dinheiro der, porque, às vezes, você vai comprar R$35, com a média de seis pares, mais ou menos. Se você comprar R$30, pode até dar sete, se você esforçar e arrumar R$210. Mas, se dependendo você pagar R$50, você compra uns quatro. Dependendo do fornecedor que está na nossa lista, ele até te vende uns quatro pares de tênis para você começar, para você sentir o entusiasmo em vender. E um tênis bacana, sim, deixa nos comentários qual é o preço que você vende. Mas, eu venderia pelo menos a R$120, a R$100, a R$80, quem sabe, para vender rapidinho. Então, com seis pares de tênis que você comprar, você vendendo aí, pelo menos, dois ou três pares, você já recupera o investimento. Aí é que está o pulo do gato. Você pega esse investimento e compra mais, e joga mais lenha na fogueira. Aí, você vai ver que você vai ter um pouco mais do que seis pares. Aí, o seu estoque já vai subir para dez. Nessa pegada, se você vender mais uns três, mais uns quatro, e voltar a comprar mais, e tornar repor, você vai ver que você vai começar a aumentar o seu estoque. Aí, você vai passar para 15, vai passar para 20, para 30, para 50, para 100, para 200, e quando você menos esperar, você tem uma loja. E eu vou logo dizer a todos vocês aqui do fundo do meu coração, existem duas formas de você montar uma loja na sua cidade. Ou você tendo dinheiro, ou você tendo estoque. Então, se você tem dinheiro, muito bem, uma salva de palmas para você. Você vai pegar o dinheiro, você monta a loja, compra a mercadoria, e já começa a funcionar. Mas, se não tem dinheiro, e está começando bem de baixo, bem do zero, compra a mercadoria, e vai trabalhar. Obviamente, se você está com poucas mercadorias, você vai ter que desdobrar muito mais. Você vai ter que ter um poder de convencimento muito maior. Você, com pouco estoque, você vai ter que se desdobrar, para convencer as pessoas para comprarem. Mas, quando você fazer uma venda, fazer outra, fazer três, você reinveste o valor que você enviou, começou, e você faz o seu estoque crescer. E, na medida que você for crescendo, as vendas vão se tornando mais fáceis, porque você vai ter o estoque consagrado. Então, não queimem seu dinheiro, não joguem dinheiro fora. Entrem em contato com os fornecedores, olhem o preço, façam cotação, vejam as fotos, porque, muitas das vezes, eles mandam foto para você, tem como você mostrar foto para os seus amigos, para o seu público, para quem você acha que vai vender, e, automaticamente, essa pessoa pode encomendar com você, você encomenda com o fornecedor e já faz uma compra, uma venda, praticamente casada. Você compra a mercadoria e já entrega para o seu cliente. Ele já te paga, você corre, compra mais e torna a vender. Então, quando você entende essa jogada de fazer a multiplicação do seu estoque, você vai muito longe, você vai, com certeza, ganhar muito dinheiro vendendo calçado aí na sua cidade, tá legal? Então, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, assiste os outros vídeos aí no canal, que a gente tem muito vídeo bacana, tão legal assim quanto esse, que eu tenho certeza que você vai gostar e vai poder pegar várias dicas para você ganhar dinheiro na sua cidade, tá legal? Siga o Japa lá no Instagram, arroba em busca do melhor preço. Se você chegou até aqui, deixa um comentário para a gente, Japa, cheguei até o final do vídeo para a gente saber que você gosta do nosso conteúdo, tá legal? Muito obrigado a todos, Deus abençoe cada um, até o próximo vídeo. Olá, amigo Japa, tudo bom? Estou mandando esse vídeo para ti, para todo o pessoal que te assiste, que segue você, só para informar. Os tênis chegaram tudo certinho, os diferentes fornecedores que a gente comprou aquela lista de ti, tudo certinho, graças a Deus. Aí, ó, acabou de chegar. Aqui é Silvana, do Rio Grande do Sul. Deus abençoe o seu trabalho. O ministerio é super é praiódica, entender como explicar não é verdade. o pessoal derrota, podeибas e o